Durante os últimos cinco dias, Paraty, a cidade histórica da Costa Verde Fluminense, não teve outro assunto senão literatura. Terminou neste domingo a nona edição da Flip, que contou com a participação de mais de 30 autores de vários países. Os repórteres Maurício de Almeida e Eliane Benício acompanharam de perto e nos contam o que viram por lá. Cinco dias de festa literária em Paraty. Cerca de 30 mil pessoas passaram pelas tendas da Flip. Este ano, o modernismo foi o tema principal do evento. O homenageado foi o escritor Oswald de Andrade. O autor, que defendia a criação de uma poesia brasileira de exportação, certamente iria gostar da notícia anunciada durante a festa literária. O Ministério da Cultura vai financiar editoras que publicarem no exterior livros traduzidos de escritores brasileiros. O projeto já conta com uma verba de 12 milhões de reais. Só assim que vai se poder mundialmente reconhecer o valor da literatura brasileira. O mercado europeu, mercado americano, enfim, Japão, China, oferecem perspectivas e possibilidades bem mais numerosas. Nas tendas da Flip, os fãs da literatura fizeram fila para conseguir autógrafos dos escritores. Nos lançamentos mais concorridos, foi preciso esperar mais de uma hora, mas ninguém reclamou. Eu acho que uma chance única é a forma que se tem de se aproximar fisicamente, mas que é da leitura. A Flip também teve espaço para as crianças. Na Flipinha, brincadeiras despertavam o gosto pela leitura. Uma festa que misturou vários estilos, como mostra a repórter Eliane Benício. Maurício, podemos dizer que a festa foi eclética. Eu também acompanhei a discussão sobre literatura sem fronteiras, conduzida por Carrie Phillips e Camilla Chance. Bom saber que os autores latino-americanos foram maioria no evento. A argentina apola Oloi Charac, uma das mais requisitadas, levantou uma questão importante. O Brasil precisa se orgulhar da própria literatura e divulgá-la para o mundo. Muitos paratienses trabalharam no evento. Outros reclamaram dos preços altos dos ingressos. E os autores alternativos aproveitaram a festa para apresentar talentos e pedir espaço nas tendas nas próximas edições. Iniciativas mais alternativas, tem espaço na Flip, tem espaço nos aparelhos culturais da cidade de Paraty. No mais, personagens anônimos distraíram os flipeiros, que mais uma vez não resistiram ao charme e às delícias de Paraty.